Pessoal, eu estou muito bem acompanhado a partir de agora, aqui nesse momento, com esse cara que é incrível, na minha opinião, um dos melhores administradores de Manaus. Eu falo do Marcelo, aqui da Golfinho Taxi App. Tudo bem, Marcelo? Como é que você está? Tudo jóia? Parceiraço, inclusive, da TV em Tempo e, lógico, do nosso programa. Tudo bem? Uma boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aqui novamente para apresentarmos novidades do nosso serviço da Golfinho, parcerias que a gente vai fazer em breve, se Deus quiser, com o TaxiDol, uma nova propaganda que a gente está implantando. Ah, tem novidade chegando já? Novidade chegando para oferecer para os nossos clientes, divulgar a sua empresa em nossos 250 veículos. Ou seja, o cliente é um produto que você está lançando, é o TaxiDol. Você que tem a sua empresa, você que tem aí o seu projeto, tem a sua paróquia, enfim, você que está precisando de divulgação, lógico. Além da TV em Tempo, tem a parceria Top Show aqui do Marcelo, junto com a nossa Golfinho Taxi App. Agora é o seguinte, quem quiser fazer, contratar o serviço, quiser entrar em contato para saber como é que funciona? 21, 29, 80, 15. É ligar para o setor administrativo. E esse mês agora tem promoção exclusiva para as mães, não é isso, Marcelo? Isso, a promoção do mês das mães. Aguardem, mamãe, você merece. Maio recheado de prêmios para você aqui no Aquitem e, lógico, com a parceria certa da Golfinho Taxi App. Marcelo, hoje a Golfinho trabalha além do telefone do call center, que a gente vai já conhecer pessoal, lógico, o aplicativo também, né? Claro, a gente tem o aplicativo que o cliente pode baixar pelo Google Play ou Play Store e aqui já solicitar o seu veículo. Aqui, ó, já aparece o endereço aqui embaixo e aqui você coloca, né, no caso do aeroporto, exemplo, aeroporto internacional, ó. Aí aqui embaixo já dá os veículos aqui na área aparecendo os veículos. Escolhe o preço de pagamento e, lógico, aqui você tem informação de que na tela do telefone você tem o taxista, a placa do carro. Com certeza, aqui a foto do motorista, a placa do veículo, né, a unidade, tudo o prefixo dele, então é bem prático. Segurança, praticidade e a melhor parceria com você sempre, com o melhor atendimento, lógico, tudo isso nas palmas das mãos. É Golfinho Taxi App a partir de agora no seu dia a dia. A gente vai dar uma volta daqui a pouquinho para conhecer como é que funciona aqui, gente, o call center, como é que funciona o coração, né? Aqui na nossa Golfinho Taxi App. Justamente. Vamos aqui agora no centro de operações e no nosso call center para vocês conhecerem um pouquinho da nossa estrutura operacional. Simbora então, vamos dar uma volta. Pessoal, nós estamos aqui no coração da Golfinho Taxi App, aqui no call center, onde as ligações são triadas, onde você escolhe, lógico, o seu motorista, a sua rota e, lógico, pessoal, com preço fixo, né? Olha, aqui, por exemplo, é a Deise, né? A Deise trabalha com atendimento direto ao telefone, o telefone 2129-8000, telefone que mais toca no Brasil, né? E ela tria aqui direto, aqui ela recebe a ligação e, lógico, encaminha aí para o taxista mais próximo no seu ponto, jóia? E aqui também a Anny, a Anny atende ali, ó, a Anny atende ao telefone também, ao 2129-8000 e, lógico, o WhatsApp também. Ô, Anny, vocês ficam aqui o tempo todo nessa loucura, né? Isso, é verdade. Como é que funciona essa questão do WhatsApp? A pessoa pode pedir o taxa pelo WhatsApp, é isso? Isso, pode sim. A gente recebe, como está chamando agora aqui, ó, vocês estão vendo, e a gente espera a confirmação do cliente, do endereço, onde que ele está, a localização, né? E a proximidade do cliente. A pessoa pode mandar o localizador? Isso, pode mandar o localizador também e a gente encaminhamos o táxi. Olha que bacana, gente. E não para, o telefone toca o tempo todo aqui e realmente é uma loucura, né? A desde aqui, ó, no atendimento rápido aqui, ó, e aqui a tela, olha como é que funciona, ela cadastra o cliente, o local, o problema que ele precisa aí, a forma de pagamento, né? Um ponto de referência. Gente, é fácil demais, é fácil demais. É golfinho, táxi, é PP pra você aqui no Aquitem. E pessoal, falando em coração aqui da nossa golfinho táxi, é PP, nós estamos aqui, onde o serviço, ele já triou, né? Agora vai ser despachado, vai ser passado pro taxista. Aqui eu tô com o Gleidson, tudo bem, Gleidson, tudo joia? Bem, boa tarde. Boa tarde. Como é que funciona? Olha que tela interessante, gente, como é que funciona? Então, aqui é a sala de operação, que subentende-se que o quê? Os carros de azuis que estão indo buscar o cliente ou já estão com o cliente a bordo da VTR. Os de vermelho já estão com os clientes e os de verde estão nos pontos, tá bom? E aqui são os nossos pontos que nós temos dentro da cidade de Manaus, 35 pontos de Manaus. Olha que bacana, ou seja, cada pontinho desse aqui, então, nessa área aqui, vem pra cá, Ueli. Olha que interessante, cada pontinho desse aqui, gente, é um veículo que tá aí ou em movimento, ou aguardando, passageiro, ou está com passageiro, ou está descansando, que são os pontinhos mais escurinhos aqui, né? Os cinzazinhos, ou seja, você consegue acompanhar em tempo real o que acontece. E mais, aqui nós temos aqui, pessoal, também, todos os pontos, né? E os táxis que já estão aqui aguardando, ou já estão em deslocamento, é mais ou menos isso, né? Isso, isso mesmo. Ou seja, é praticidade, é segurança pra você, porque você sabe onde é que você está indo, com quem você está indo. Eles sabem também, acabam acompanhando tudo isso por aqui. Meu velho, obrigado, parabéns pelo trabalho. É muito importante isso aqui, a gente conhecer como é que funciona. E a gente tá feliz demais em conhecer o coração aqui da nossa Gofinho Táxi App. Por nada, nós que agradecemos. E aí, pessoal, pra quem gosta de preço baixo, novidades, variedades e, com certeza, tudo pra sua obra e pra sua construção. Ah, o local certo pra você comprar tudo isso. E, lógico, ter o melhor custo-benefício do mercado, o melhor rendimento pro seu bolso é aqui, no Castelinho Materiais de Construção. Dois endereços aqui na Grande Circular, aqui na Altaz Mirim, bem próximo ao shopping, aquele shopping leste. E, olha, hoje o Castelinho tem, além de dois endereços, um super atendimento, parcela no cartão de crédito. Você pode pagar no dinheiro, tem desconto no dinheiro e mais, e mais, e mais. São mais de 20 mil itens com promoção, com preço baixo, pra que você tenha sempre uma obra com qualidade, né? Uma reforma com qualidade e, lógico, gente, pra você que tem aí indústria, pra você que tem aí os condomínios, administra os condomínios. E pra você que tem a sua casa, tem o seu empreendimento local, você vai comprar com qualidade aqui no Castelinho. Pessoal, tudo pra sua luminária, por exemplo, aqui em cima nós temos luminária de LED, pra todos os tipos de ambientes, pra sua sala, pra sua cozinha, pro seu banheiro, pra sua área interna e externa, tanto da sua casa quanto da sua loja, do seu condomínio e com preço incrível, preços especiais. E mais, ferramentas elétricas, olha só, tudo pra você, nós temos aqui Porsche, nós temos aqui Vonder, nós temos aqui também toda a linha Maquita com o melhor preço de Manaus. Pessoal, ferramenta elétrica com qualidade é aqui no Castelinho Materiais de Construção. E sem contar, gente, escada, lâmpada, gente, tem tudo aqui. E mais, promoção de hoje, já anota aí, tem forro PVC, olha o preço, pessoal, apenas R$ 9,39 no dinheiro à vista. Forro PVC apenas R$ 9,39 no dinheiro à vista. Meu amigo, é preço baixo, é novidade, é promoção, é Castelinho Materiais de Construção aqui na Grande Circular. Vem pra cá, olha o atendimento incrível, gente, muita gente sendo atendida aqui agora, lógico. Nós estamos aqui nesse corre-corre de final de semana, nesse início de obra pra muita gente, nessa continuação de obra pra muita gente. E a gente sabe, né, gente, que obra gasta bastante, né? Poxa, você vem pra cá, puxa pra lá e tal. Então, com certeza, o seu aliado certo, pra que você gaste menos e tenha sempre o melhor produto na sua obra, é que Castelinho Materiais de Construção, ok? E mais, pessoal, a melhor frase, atenção, pessoal, a melhor frase do Castelinho, Materiais de Construção em áudio, você não vai escrever, você vai mandar em áudio pra esse número aqui embaixo, aqui, ó. Pra esse, isso, esse contato aqui, você vai mandar agora pra gente, a melhor frase, ganha de presentaço R$ 100 em compras aqui no Castelinho, é isso mesmo, R$ 100 em compras aqui no Castelinho. Então não perca tempo e mande sua frase agora. Agora, tem que ser em áudio, hein, pessoal? Não esquece, Castelinho também no Facebook, no YouTube e, lógico, também no Instagram, você procura lá, Castelinho Materiais de Construção, você acha facilmente e curte as promoções, beleza? Dica de hoje, então, no nosso programa, pra você que tá construindo e reformando, é aqui, Castelinho Materiais de Construção. Anota o telefone, liga, faz o orçamento, fala com todo mundo aqui, fala com nossos consultores, eu tenho certeza absoluta que a entrega é certa na sua casa. Comprou aqui, pediu, você entrega, lógico, você recebe a entrega na sua casa aí, com aquele atendimento, com aquela rapidez incrível que só o Castelinho tem pra mim e pra você. Não esqueça, Castelinho, Materiais de Construção, o aliado certo pra que você tenha economia e o melhor preço de Manaus. Castelinho, aqui no Actem. Final de programa, pessoal, nós estamos ficando por aqui com saudade gigantesca de você, lógico, desse clima especial de Manaus e com certeza, pessoal, das melhores dicas e promoções que são, o nosso programa tem pra mim e pra você. Você pode nos acompanhar, então, pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram e, lógico, pelo YouTube também. Não esqueça, então, o programa Aqui Tem. Bacana? Bem, pra fechar esse programa de hoje, eu queria mandar um abração especial pra todo mundo aí do Instituto Você. Esses caras são incríveis, toda a galera do Você 63. Obrigado pelo carinho, pessoal, obrigado ao Mike, enfim, a toda a turma aí desse Instituto que faz aí mudanças gigantescas nas vidas de todos os brasileiros. Parabéns a você e, lógico, né, gente, a gente se encontra no próximo sábado aqui pelo SBT Amazonas com o nosso programa Aqui Tem. Nosso muito obrigado a você que esteve conosco, aos nossos patrocinadores e, com certeza, nós temos um encontro marcado meio-dia e 30 ali antes do Raio Gil aqui no SBT Amazonas na próxima semana com o nosso programa Aqui Tem. Tchau, pessoal, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.